Eu vou provar que Deus está na tua vida agora Fecha meus olhos Pai, eu faço um pouco da minha missão Mas a minha missão é pra ser E vou pra ela, né? Levanta a minha missão, e vou pra ela Vem profetizar Eu vou provar que Deus está na tua vida Que Deus tomou a casa hoje Vira de peça, gente, vai, é pertinho Você vai dizer que eu confetizo Estende Eu confetizo Em nome de Jesus Que todo mal Já bateu de retirada Já bateu de retirada Adore ao Senhor Deus usa quem ele quer Você está sendo curado agora Deixa ele Ó o braço Tomou você profeta hoje A joelha A joelha O altar está livre pra você adorar Eu não sei quem vai poder Porque você tem que adorar o Senhor Hoje é o dia de você adorar o que adorou Ele te ama Segura o ponto aqui, meu microfone Não amostura se quer Hoje é o dia de você conversar, Jesus Hoje é o dia Ele mandou quatro pessoas pro pé do altar Hoje é o dia de você chorar Você desceu o par Hoje é o dia de você chorar E dizer Senhor Me perdoe Eu vou com o Senhor Vai, meu Pai do elevador Vai, Pai do elevador Ore a Deus Que Deus vai mudar a sua vida Vai, Pai do elevador Vai, Pai do elevador Vai, Pai do elevador Vai, Pai dasgadões Vai, Pai dasgadões Vai, Pai dasgadões Vai, Pai dasgadões Vai, Pai da должен Vamos deixar os nossos lindos Vai, Pai da altri Vai, Pai dasgadões Para editar Vou agar Resolva Isso vai enfetizar Você vai ostentar Você vai 연 Weiter Precisamente da sua vida agora Pouco segundo Tem anjo do seu lado e do outro lado Olha o que ele vai fazer da tua vida a partir de pouco segundo Quando você abrir a boca dentro daquela samba Ele vai tomar tua vida Ele vai tomar tua vida e escute bem Eu notei na tua mente Não tem medo de entregar, porque não tem medo dos partidos aqui na frente Mas quem botou foi eu Vou te entregar, pede a Deus Eu estou falando com você De Deus Perceba Perceba o Espírito Santo Quando você chegar dentro da sua casa Vai ter conto hoje Se eu te cura hoje Altação da tua vida agora Altação da tua vida Eu não pararia Perceba Perceba Eu não te confio 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 É isso aí, gente! É isso aí, gente! É isso aí. É isso aí. Amém! Eu vou dar uma promessa na sua vida. Tente a atenção. Sobre o Paulo e o meu irmão. Minha irmã, nunca feliz. Escute bem, eu não quero nem passar para você em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está me dizendo. Que dentro de todos os ciclos de glória de nós comigo. E eu venho consagrando, eu venho consagrando ele. Pastor, já profetizou isso. Mas eu estou te falando. Se você for te largar dessa casa. Eu vou te deixar a mão. Você vai apiar uma pessoa dentro dessa casa. Você é filho, a pessoa dentro dessa casa. Você tem honrado ao Senhor. E eu vou te dar. Porque eu sou Deus. Coisa toda a minha barriga agora. Senhor. Senhor. Tem que ser morto nesse homem de Deus. A abençoa a Maria. Mas eu não vou te dar. Senhora. A abençoa a Maria. A abençoa a Maria. Mas eu vou te dar. Mexe dentro da barriga dela agora. E faz um momento em Senhor. E eu vou te dar. A abençoa a Maria. 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 Receba, 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 que a gente tá doente. Põe a mão na casinha dela, profetiza a mulher aí, vai. Abraça teu irmão, entregue, ei, ei, é pedido de perdão hoje, pastor. Hoje eu preciso dar um abraço no teu irmão, abraça ele, quando ele está com o teu irmão. Abraça ele, não vejo ele, fala que nós estamos juntos, nós estamos juntos, nós estamos juntos. Eu não vou passar o seu de pecado, mas isso é só que só para a noite, a gente tá doente. Aí é mesmo, tá vendo? E eu creio, eu sou, meu coração não me calma. Eu vou até mais naquela que eu digo, não toca mais em mim. Eu não posso querer, eu não vou fazer. Nós estamos juntos, nós estamos juntos. Que nem? Outro tração, né? Mas ele está ali, não me encerra. A dor vai estar e que ele tem que escolher o seu irmão. Já sabe disso? Agora eu vejo. A gente tem que ler a saudade e a gente tem que ler o futebol do Brasil. 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 13 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 26 26 27 27 28 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 29 30 29 30 30 30 30 30 29 35 30 31 30 32 33 34 35 40 O que você diz? O que você diz? O que você diz? O que você diz? Você ainda não consegue tocar na rua, só. Tem um jeito de tocar na rua. Tem um jeito de tocar na rua. Tem um jeito de tocar na rua. Deixa um pouco, gente. Vê a gente. Vê a gente. Vê a gente. Já estou A semana que vem eu estou de manto Olha o que ele vai fazer Olha o peso do meu ministério Olha a mesma autoridade Passou com você hoje Você pediu isso E ele falou Agora deixa o Espírito Santo Trabalhar na vida dela O corpo vai pegar fogo Deus vai trabalhar com o resto Ele vai levantar e vai passar a mensagem para ela Deixa o Espírito Santo Tomar na vida dela Você quer isso, galera? Você quer que nós vejo seu manto? Você quer? Passa o celular e posta o manto Passe o manto Mexa aqui, posta o manto Tira o manto sempre, por gentileza É Deus que estou trabalhando A autoridade Vocês vão receber agora Nossa, ei irmão Nós estamos brincando Com o Senhor Que eu me suave Nos ajude pelo amor de Deus E seu Espírito da promessa Em nome de Jesus de Jesus Com autoridade Com autoridade, 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 autoridade É autoridade, autoridade, autoridade É autoridade, autoridade, autoridade Com o Espírito do amor Amém. Eu vou te pegar, eu vou ir pegando, porque eu passei, mas eu peço perdão a vocês. Igreja, eu vou fazer o chubáço lá em casa, porque eu vou...